Logo que os bombeiros quebraram o vidro, as chamas se espalharam. O incêndio foi no estoque desta loja de instrumentos musicais. Na hora, não havia ninguém no depósito que fica em cima do estabelecimento. O gerente, que não quis gravar entrevista, disse que um cliente que passava pela calçada foi quem viu a fumaça e o avisou. Dois funcionários, que tentaram apagar o fogo, inalaram muita fumaça e foram levados para o hospital municipal. Um bombeiro também precisou de atendimento médico. Como a gente estava no horário do almoço, o corrido deixou sua alimentação, o trabalho é extenuante, mas está tudo bem com ele. Ele inclusive queria continuar, mas por recomendação médica foi até o hospital para demais procedimentos. Assim que entrou o chamado no quartel, deslocamento com menos de 4 minutos aqui para o local de sinistro. E no primeiro momento, fazer o salvamento de pessoas que porventura não estivessem ainda na edificação, concomitante com o combate, isolando esse incêndio. Teve vítimas? Não, não. Vítimas, não. Nós tivemos pessoas com pequena intoxicação que entendemos por bem levar ao hospital, conforme a recomendação médica. A fumaça tomou conta de toda a galeria. O Fernando conta que saiu às pressas de lá. Corredou muita fumaça. A sala tinha mais ou menos 20 alunos. Aí eu falei para a gente descer pelas escadas, porque o levador já estava travado. E aí, quando a gente estava chegando aqui no terra, a gente viu a gravidade, todos os andares com fumaça. E o prédio soou algum alarme, algum aviso? É isso que eu venho falando com o pessoal, que recentemente a galeria passou por reforma, foi instalado o splinter contra incêndio, né? Só que no momento parece que não funcionou. Ao lado da sala que pegou fogo, fica a cozinha do restaurante da Rosineia.